Fala galera, Storm na área, hoje com mais uma luta de Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados. Hoje é dia de reviver uma das batalhas das Doze Casas, só que pelo lado do Cavaleiro de Ouro. E hoje temos Miro de Escorpião contra Yoga e sua segunda armadura de cisne. Prove o sopro gelado de cisne. Eu serei benevolente. Permitirei que você fique com vida. Eu tenho as asas do cisne ao meu lado. Round 1. Lutem. Sua guarda está aberta. Dinhantar! Isso é tudo que você sabe. Agulha escarote! Agulha escarote! Agulha escarote! Cair inútil! Agulha escarote! Círculo de gelo! Sua guarda está aberta. Construção! Você fez alguma coisa? Escolha! Molda uns de vida! Toma isso! Agulha escarote! Gáldina! Round 2. Lutem. Agulha escarote! Agulha escarote! Agulha Escarlate Diandares Inútil 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 Moncaute Vencedor Lutamos uma batalha justa, agora você pode morrer com dignidade Viu só? Essa é a minha agulha Escarlate Obrigado por assistir, forte abraço Até o nosso próximo vídeo de Cavaleiros do Zodíaco Tchau 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 Tchau